E aí gente, voltamos aqui mais uma vez para registrar o rio Camaragi Mirim, nesta manhã de quinta-feira, 4 de agosto de 2022. Olha só pessoal, Jornal do Povo aqui na área, prosseguindo com as atualizações aqui das notícias do nosso município. Ontem passemos por aqui gente, ontem de manhã, e mostramos aí as águas aqui desse rio subindo. E hoje voltamos aqui logo cedo, são mais ou menos quase 7 horas da manhã, pra mostrar aí, tá subindo. Mostrar aqui mais uma vez o nosso rio Camaragi Mirim aqui, que já enxocou Gomes, Alagoas. Passamos aqui por aqui, ontem a estribaria estava vazia, hoje se encontra aí a quase 80% aí de água. E segue aí com mais uma reportagem de hoje completa. Olha aí gente, estamos aqui ó, mostrando aqui um pedacinho do rio aqui, o rio Gamileira pessoal. Ontem passamos por aqui estava, estava baixo né, podemos dizer assim, estava baixo. E hoje aí, muita água, bastante água. Estou aqui mais uma vez, no local exato onde se encontra aqui o espaço do Ragnaldo Show. No momento ainda as águas, ainda não está, não está inundada aqui ó, mas vai, mas vai, está prestes aqui inundável. Está aqui pessoal, o rio da Gamileira. E deságua diretamente aqui para o rio Camaragi Mirim pessoal. É isso aí, e vamos aqui seguindo com a nossa reportagem de hoje, prosseguindo aí, atualizações. Bom dia aí para todo povão brasileiro, que segue o nosso canal Jornal do Povo, sempre aqui atualizando as informações em tempo real. Olha só pessoal, muita água. Muita água, bastante água, bastante água gente. Está aí, nosso rio Camaragibe Mirim. Vamos aqui seguindo, para a gente mostrar as imagens ampliadas de cima da ponte. Vamos aqui pessoal, diretamente para cima da ponte. Está aí gente, mostrando aqui em outro ângulo. E vamos aqui seguindo pessoal. Olha só pessoal, aqui ontem a gente passamos por aqui ó, com a reportagem de ontem, isso aqui eu mostrei para vocês que... Tinha algumas poças d'água já, inundando e invadindo aqui, essa área daqui ó. Que vocês, vai lá no vídeo, de ontem que vocês vê aí. Isso aqui estava, o capinado estava aparecendo. Estava aparecendo, 90% e hoje, está completamente inundado, 80%. Olha só pessoal. Rio Camaragibe Mirim. Amanheceu hoje, as águas aí subindo cada vez mais. No momento, a chuva parou um pouco. Mas foi quatro dias e quatro noites aí pesadas. De chuva leve e chuva pesada pessoal. Foi variada. Quatro dias de chuva aqui em Joaquim Gomes. E observamos aí, pela diferença de ontem, pela reportagem de ontem, aqui já está 80% aqui recebendo água nessa parte aqui ó. E aqui não é o rio não, aqui é a paisagem aqui do capinado, aqui é um cercado, cercado. E vamos aqui seguindo para a parte alta. Olha só pessoal. Esse aqui é o rio principal. O rio principal, onde se encontra cheio. Está aí. Vai chegando ali o nosso amigo Bob do Remédio. E aí potência. Aqui não dorme não, é Jornal do Povo. Está chegando Bob aí na área com o seu canal. Aí pessoal. Rio Camaragi de Mirim volta. Quatro dias de chuva. Quatro dias de chuva. Forte aí consecutivamente. Rio Camaragi de Mirim volta. A transbordar. Está aí pessoal. Nosso rio Camaragi de Mirim. Está aí. É o nosso canal Jornal do Povo aqui atualizando em tempo real. Rio Camaragi de Mirim. Volta a transbordar. Está aí pessoal. Nosso rio. Que. Que cerca a nossa cidade de Joaquim Gomes. É o famoso rio Camaragi de Mirim. Mostrando aí nas imagens. Completa. Veja só pessoal. A diferença da reportagem de ontem para hoje. Veja a diferença. Está aí toda essa. Essas imagens aí para vocês verem hoje. Este momento. De quinta-feira. Quatro de. De agosto. A barraquinha dessa vez foi. Fiz a boa. Mas foi. Eu não me liguei não. Quebrou um pau do meio. É tu que tomou conta? É. Aí eu não. Eu não botei outro para segurar. Porque segurando aí ela bateu. Aí ela puxou o pau do meio. Aí quando puxou ela puxou tudo. Aí desabou. Antes passei por aqui. A reportagem estava seca. Daqui a gente o campeão da galera bateu um futebol. Olha aí pessoal. Muita água. Estamos aqui já no local exato. No campeão da galera de bater o futebol. Olha só pessoal. Ontem passei por aqui. Passamos por aqui. Com a reportagem de ontem. Quarta-feira dia 3. Esse aqui estava seco. Como falei né. As águas ao pouco estavam. Começando a invadir. Olha só hoje como é que se encontra. A trave está. 70% já. Podemos dizer assim. 70%. Inundada. As traves. E o barraquinho ali. Já desabou. Não aguento não. O barraquinho da galera. Assistiu o futebol. Desabou. Olha lá o barraquinho. Olha só. Desabou a cobertura. Aí pessoal. O copinho da galera bateu um peladeiro aqui. Completamente. Inundado. E vamos aqui seguindo mais pra perto. Mostra aí pra vocês a base da ponte. Como está hoje. Como amanheceu hoje. Quatro dias consecutivos de chuva gente. Aqui na zona da mata de Alagoas. Olha aí. A base. As colunas da sustentação da ponte. Dessa ponte que liga. Ponte de divisa que liga. Joaquim Gomes com. Flecheira isso. Estou aqui exatamente. No local de flecheira já aqui ó. Olha lá. As colunas. As bases. Tá toda coberta aí. 95% as colunas daqui sustentam a ponte. Tá coberta pessoal. 95% Se encontra coberta. Aí gente. Agora vamos para o outro lado. Mostrar a parte. O local exato onde a gente passamos por aqui ontem. Fizemos uma reportagem. Pra vocês verem a diferença de ontem pra hoje. Olha só pessoal. Olha só. Muita água. Muita beleza. Eu acho bonito. Muita água. Desde que não traga. Tragédia né. Porque tragédia é outra coisa. Não é bonito não. Mas. O que a natureza nos mostra é bonito. Estou falando o que a natureza nos mostra. Não com tragédia pessoal. Não vá. Generalizar aí nos comentários. Porque. Eu estou falando aqui em relação. A beleza da natureza. Olha só pessoal. Aquela estrebaria. Ficou completamente inudada. Olha só. Como está hoje. Toda essa área daí. Muita água viu. Muita água mesmo que o nosso rio Camaragi do Mirim tem recebido durante esses quatro dias consecutivos de chuva. No momento pessoal está estiado. Está ali o olho do sol. Está ali o olho do sol. Está estiado. Agora interessante pessoal. Aqui a câmara. Ela não captura. A luz do sol. A luz solar. Não captura. Interessante né. Ela não foca. Ela não foca. O sol. Está vendo pessoal. Não foca. É interessante. Então pessoal. Vamos aqui se aproximando. Ali para a estrebaria. Vamos aqui chegar mais para perto. Vamos aqui pessoal. Chegar mais para perto. Da estrebaria. Que já fica aqui. No local aqui na cidade de Flecheiras. Aqui gente. É a estrada que vai para a fazenda. Para a fazenda. Esqueci o nome. Quando a gente vai ficando um velho. Vai esquecendo. Esquecendo o nome das coisas. Quem conhece essa ladeira. Esquece o nome dessa fazenda. Olha aí pessoal. Aqui. Para chegar ali naquela fazenda. Tem que se molhar. Tem que passar nadando aí. Aí. E agora aqui está chegando. Está subindo. Olha só. Então pessoal. Olha aí a estrebaria que ontem passamos por aqui. Estava seca. Aos poucos. As águas estavam. Estavam invadindo. E hoje se encontra aí. 80%. O 85% está invadido aí. Está vendo? Para vocês terem uma ideia. Muita água hoje. Muita água mesmo. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. Finalizando aqui mais uma reportagem de hoje. Pelo nosso canal Jornal do Povo Nordestino. Mandamos aí um abraço para todos nossos seguidores. Nosso Brasil inteiro. Que vem aí. Conectado. Nas informações do Nordeste. Aqui da região. Da zona da mata. Cidade de Joaquim Gomes. E é isso aí gente. Mais informações. Estamos aqui. Buscando pessoal. Mais informações a qualquer momento. Então galera. Valeu. Segue aí. Se inscreva no canal. Para receber em primeira mão. Aperta no sinozinho. Para receber em primeira mão. Está chegando aí. Novidades aqui. Em nossa cidade de Joaquim Gomes. E só o canal do povo. Que vem. Aí buscando. Várias. Reportagem aí. Completa. Né. Em primeira mão. Então galera. Valeu. Se inscreva. Que isso nos incentiva melhor. A gente prosseguir com o meu. Projeto. Com o nosso projeto. E mostrando aí todo. A Joaquim Gomes. E os seus. Acontecimentos. Em tempo real. Porque cada inscrito pessoal. Cada inscrito. Nos ajuda. E nos incentiva. A gente prosseguir pessoal. Tem muita gente boa aí. Do nosso Brasil. Que vem. Nos ajudando. E eu peço ajuda. De todos vocês. Então. Valeu pessoal. Tá aí toda essa área. Mais uma vez. Aqui é a cidade de Flecheiras. Mostrando aí. Novamente. Valeu. E até a próxima. E aí E aí E aí